Viola Desse meu coração Magoado porque meu amor me deixou, foi-se embora Passa dueto comigo Chora minha Viola Ai, esse amor do diabo já fez um estrago no meu coração Ai, só julguia de mim porque me faz assim tanta ingratidão Zapateio e ponteio a Viola que ainda consola Esse meu coração Ela sabe contar o meu pé, ela é o remédio Pra minha solidão Ai, esse amor do diabo já fez um estrago no meu coração Ai, só julguia de mim porque me faz assim tanta ingratidão Zapateio e ponteio a Viola que ainda consola E ponteio e ponteio a Viola que ainda consola Esse meu coração Ela sabe contar o meu pé, dela é o remédio Pra minha solidão Pra minha solidão Legenda Adriana Zanotto